Fala, galera! Mais um tutorial do Google Classroom para professores. Dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer um teste com uma avaliação, um teste com nota. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e esse é o canal do Zé da Física. Convido você a conhecer o meu canal e caso queira, caso goste, eu peço que inscreva-se. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos à execução. Vou acessar aqui a minha Turma Teste. Vou no menu Atividades. Quando eu clico no botão Criar, vai aparecer essa aba, esse menu suspenso. E você vai, ao invés de Atividade, simplesmente você vai aqui em Atividade com Teste. Abre a nova aba. Aqui é como a gente já fez, já sabe como proceder. Você vai colocar o título. A instrução é opcional, caso você queira, já sabe. Aqui você pode adicionar os documentos que você quiser do Drive, colocar um link, um arquivo do seu computador ou um vídeo do YouTube. Aqui você pode criar documentos do próprio Google. Aqui eu já verifiquei, não há possibilidade do formulário passar nota para o Classroom. Então, essa importação de notas, infelizmente, ela não está mais ativa. Não vai fazer diferença se você deixa marcado esse botão ou não. Quando você vai em uma atividade com teste, vai aparecer esse formulário do Google aqui com o nome Blank Quiz. Você vai clicar nele, abre uma nova aba e aqui eu vou dar um apanhado para vocês como fazer alguma edição antes mesmo de proceder com ele. Aqui, quando você clica nesse botão, você vai para o seu formulário, o seu formulário da sua conta e todos os seus formulários estarão lá. Aqui é o nome do arquivo, você pode alterar o nome, caso queira. Sugiro que faça isso, inclusive. Aqui você vai mover esse formulário para uma pasta específica. Aqui você vai marcar ele como estrela para facilitar a sua busca por ele posteriormente. Vocês já perceberam que todo local onde eu passo o mouse, ele dá uma indicação do que faz. Ele é auto-explicativo. Aqui você vai alterar o tema. Você pode escolher uma imagem por cabeçalho. Quando você clica aqui, ele vai te dar algumas opções do próprio Google. Ele te dá a opção de fazer o upload de alguma foto do seu computador. E aqui do seu Google Fotos. Eu vou pegar um tema aleatório aqui. Seleciona e clica em inserir. As cores vão mudar de acordo com a foto que você escolheu para o cabeçalho. Mas você tem a opção de mudar a cor do tema aqui. Se não tem nenhuma cor que você deseja, é só clicar aqui em mais e vai ter todas as cores que são possíveis, são disponibilizadas. E aí você ainda pode mexer nessa bolinha aqui para deixar na cor que você realmente queira. E coloca em adicionar. Tudo que você fizer, você salva ou adiciona ou conclui ou insere. E ainda você tem a opção de mudar a cor do plano de fundo. Olha só. E também o estilo da fonte. São essas quatro aqui. Aqui você pode ainda colocar novamente o nome do formulário. A descrição. E aqui vão ser as questões propriamente ditas. Antes de ir para as questões, eu tenho que mostrar outras coisas para vocês. Eu sugiro que todas as alterações que você fizer, você clica nesse olho aqui que você vai visualizar o seu formulário, como ele está. Inclusive, você tem a opção de responder. Não há nenhum problema. Depois você pode limpar suas próprias respostas. Então, o nosso formulário está dessa forma. Aqui tem algo... Nessa roda aqui, nessa engrenagem, nós temos algumas opções que são muitíssimo importantes. Eu vou dar umas dicas para vocês aqui nelas agora para melhorar o seu formulário. Tá bom? A primeira coisa, eu estou utilizando minha conta institucional do meu local de trabalho. Por padrão, ela restringe aos usuários do Instituto Federal, onde eu trabalho. Eu vou desmarcar essa opção para o caso de estudantes que não têm e-mail institucional. Ou estudantes que nem mesmo têm e-mail Gmail podem responder esse questionário. Então, a minha sugestão é que você colete os endereços de e-mail, porque eu vou sugerir que você faça a revisão da prova manualmente e que ela não libere resultado imediatamente. Para isso, você precisa coletar o endereço de e-mail. No entanto, se você quiser que o resultado seja liberado imediatamente, não precisa coletar o endereço de e-mail. Mais à frente eu vou explicar isso aí, tá? Você ainda tem a opção do recibo das respostas. Ah, o que é isso aqui? Você passa o mouse aqui em cima do ponto de interrogação e ele te mostra o que é. Os participantes recebem uma cópia das respostas. Marca aí e veja o que é melhor para você e responda e tenha duas contas para verificar. Eu vou deixar essa opção aqui marcada. Aí te dá duas opções. Ou sempre ou se a pessoa que responder solicitar o recibo. Eu prefiro deixar marcado como sempre. Caso você deseja que a pessoa faça login para responder o seu formulário, marque aqui limitar a uma resposta e aí os participantes, é uma exigência do Google, vão ter que fazer login utilizando a conta arroba gmail. O que os participantes podem fazer? Marca aqui. Eles podem editar as respostas após o envio? Eles podem ver os gráficos e respostas? Eu normalmente não marco essas opções, mas como eu disse, marca, faz um teste, você mesmo respondendo e verifica o que é melhor, o que é mais atrativo para você. Eu não marco normalmente quando eu utilizo com minhas turmas. Outro menu aqui em cima, na apresentação. Mostrar barra de progresso. Se você cria sessões, por exemplo, você tem duas sessões. A primeira sessão é referente à história do Brasil, a segunda sessão é referente à história geral. Ele, ao responder a primeira sessão, ele vai ver uma barra de progresso lá embaixo, 50%. Se você não marcar, não fazer sessões, essa barra de progresso, ela não faz diferença. Embaralhar a ordem das perguntas, eu deixo marcado. Para o caso de estudantes fazerem prova lado a lado, hoje em dia, maio de 2020, nós não estamos vivendo uma situação que vamos para a sala de aula, mas futuramente talvez você utilize essa ferramenta em um laboratório de informática. E se os computadores estiverem lado a lado, pode acontecer de um estudante olhar para a resposta do outro. E isso aqui é uma forma de inibir ou dificultar essa resposta, essa cola, tá? Aqui, uma mensagem após o envio do questionário, eu deixo uma resposta padrão. Respostas enviadas, obrigado. Tudo isso aqui, pessoal, a gente não pode esquecer de salvar. Você não precisa salvar em cada um dos menus. Se eu salvo, vai fechar a janela, tá certo? Tá salvo a informação que eu fiz. Agora aqui a parte do teste, que é uma parte muito importante. Criar teste, atribua pontuações às questões e permita a correção automática. Obviamente a gente vai, nessa atividade, querer criar o teste. Essa opção aqui não faz sentido para mim, ao menos se a sua escola fizer, talvez vai estar disponível para você clicar aqui. Liberar a nota posteriormente, depois da revisão manual. Eu prefiro assim, porque caso eu libere a nota imediatamente após o envio, se eu estou em um laboratório de informática, onde tem estudantes um ao lado do outro, pode acontecer de um estudante receber a nota e aí ele receber qual ele errou, qual ele acertou, e ele pode passar para o colega de forma antiética. Então eu deixo para passar a nota posteriormente. Essa opção, ela é muito importante que você deixe marcado também coletar endereço de e-mail, porque se você não coleta endereço de e-mail e vai fazer a revisão manual e enviar posteriormente a nota, você não consegue, porque você não coletou o e-mail do estudante. Tudo bem? O que as pessoas que responderam o questionário podem ver? Perguntas erradas, perguntas corretas e valores. Se eu não vejo problema algum, caso eu vá liberar essa nota posteriormente, depois que eu fizer a revisão manual. Mesmo que eu não faça a revisão ou a correção de cada estudante, de cada questão, é simplesmente eu clicar e enviar a nota para a pessoa. Eu sugiro que isso seja feito posteriormente, então eu não vejo problema de liberar aqui as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores, que também é uma forma de aprendizado quando ele vê o que ele acertou e o que ele ou ela, claro, errou. Aí eu salvo aqui. Agora vamos às questões. Então aqui, quando você coleta endereço de e-mail, já solicita o endereço de e-mail da pessoa de forma obrigatória. Esse asterisco aqui que vocês estão vendo é obrigatório. No entanto, meus colegas professores e professoras, muitos estudantes e muitas estudantes podem ter o e-mail que não condiz com o nome, como por exemplo, Folha Verde de São Paulo ou, sei lá, Pincel Vermelho 123. Então não dá para a gente saber quem é o estudante. A menos que você tem alguma exigência, se for um e-mail institucional ou se você já tiver o endereço de e-mail de todos os estudantes, conhecer todos, aí o problema está minimizado. Esse menu vertical que aparece ao lado de cada questão é para uma próxima questão e não para a questão que você está editando. No caso aqui, eu vou editar a primeira questão aqui. Eu vou solicitar qual é o nome do estudante, como toda prova tem. Para o nome do estudante, não faz sentido ser uma pergunta de múltipla escolha. Aqui eu vou escolher a pergunta com resposta curta. A pessoa vai colocar o nome e eu vou receber o nome. Essa pergunta, ela não tem chave de resposta. Na próxima eu já vou mostrar para vocês o que é isso. Eu vou colocar ela como obrigatória. Depois você pode duplicar qualquer uma das perguntas, você pode excluir qualquer uma das perguntas. Vou para uma próxima questão. Como que eu faço para adicionar uma questão? Nesse menu lateral aqui, adicionar pergunta. Nessa pergunta aqui, eu vou escolher, eu quero que seja de múltipla escolha. Eu vou colocar a pergunta e as opções. Qual foi o ano de colonização do Brasil? Eu sou professor de física, estou colocando uma pergunta aqui de modo geral, de história do Brasil, que a gente estuda no ensino fundamental e médio e que é de conhecimento geral. Ela é, deixei de múltipla escolha, posso alterar todas as perguntas que você fizer. Você pode colocar uma imagem, quando você clica nesse ícone aqui, com o botão esquerdo do mouse, aí você pode fazer o upload, pode usar a câmera, uma URL, foto, Google Drive, pesquisa de imagem no Google. É bem amplo, é uma ferramenta bem útil, caso a questão necessite de uma imagem. Vamos fazer uma busca aqui, só para vocês terem ideia. Usar essa imagem aqui, inserir. Ok. Então, carregou uma imagem como se fossem os portugueses chegando no litoral do Brasil e os índios assustados, enfim. Aí eu vou colocar aqui algumas opções. Quando você quiser colocar outra opção, basta clicar no adicionar opção e digitar a sua alternativa. Caso você queira adicionar outra, caso a resposta seja outra, nenhuma das alternativas, você clica aqui. Também vou colocar ela como obrigatória. Beleza? Aqui ainda tem, você deve informar para o formulário do Google qual é a alternativa correta e quantos pontos valem essa questão. Tá, beleza? Então aqui, selecione as respostas corretas. Qual é a pontuação? Eu vou colocar aqui cinco pontos. Beleza? A resposta correta que a gente aprende na escola, 1500. Ainda você pode adicionar feedback da resposta. Bom, o que é o feedback da resposta? O estudante que marcar resposta incorreta. Qual a mensagem que ele vai ver? Está no caminho correto, mas deve estudar um pouco mais. Você ainda pode adicionar links. A quantidade de links que você quiser adicionar, você adiciona, tá? Copia e cola. Você pode colocar um texto. E você clica aqui em adicionar. Não esquece de rolar essa barra aqui, ó. Para você ver o adicionar, ok? Você pode adicionar vídeos do YouTube, ou fazer uma pesquisa, ou colocar o URL de um vídeo que você já conhece, tá? Então vamos colocar aqui. Vamos colocar esse primeiro aqui. Pronto. Selecionei. E eu clico aqui em selecionar. Isso para a resposta incorreta. Pronto. O vídeo está aqui. Eu vou e salvo. Salvou. Só que eu quero também colocar um feedback das respostas corretas. Então eu venho aqui no lápis, respostas corretas. Quando o estudante marcar a resposta correta, ele vai ver essa mensagem. Que ótimo que você acertou. Continue estudando. Pode colocar um link. Mesma coisa. Ou um vídeo do YouTube. Assim como no feedback para respostas incorretas. E aí você vai aqui em adicionar. Não esqueça de apertar aqui o salvar. Certo? Aí vai aparecer essa mensagem aqui para você. Aperta aqui o concluído. A sua questão está concluída. Você pode, caso ela seja similar, fazer uma cópia. Aqui eu vou mostrar uma outra função para vocês. Essa aqui é uma função que é muito bacana. Caso você tenha outros formulários e queira importar perguntas de outros formulários. Então eu vou clicar aqui. Vai abrir todos os formulários que eu tenho. Eu vou rolar até achar o formulário que eu quero utilizar. Então eu vou pegar, clico, aperto em selecionar. Vão aparecer todas as perguntas daquele formulário, que é uma outra prova. Aqui ele dá o início para você da questão. E ele te fala que é uma questão de múltipla escolha com cinco opções. Eu vou marcar essa questão. E vou importar essa pergunta. Eu sou um professor de física, como eu já disse. Então essa aqui é uma questão de física. Já veio prontinha como estava lá para mim. Eu também vou marcar ela como obrigatória. Então veja bem. A minha prova, ela tem além do meu nome, que é obrigatório, mas não tem avaliação. Aqui também ela tem essa questão que já foi concluída. E uma que eu importei. Ela já veio com a chave de resposta. Ela falou para mim que essa é a correta. Mas eu quero alterar a pontuação dessa questão. Também quero que ela valha cinco pontos. Eu quero adicionar um feedback. Mas vocês já viram como é feito isso. Então eu não vou perder o tempo aqui. Ok. Marco como concluída. Aqui só mais uma colocação. Você pode aqui movimentar a posição das questões. Mas lembra que você pediu para embaralhar a ordem das perguntas. Certo? Se você quiser enviar esse formulário para alguém, você clica aqui no enviar. Mas esse aqui a gente não vai fazer isso, porque ele está vinculado a uma tarefa que a gente marcou lá no Google Classroom. Então aqui está pronto. Claro que você deve ou vai adicionar mais questões. Eu já posso fechar. Não precisa salvar nada, porque já foi tudo salvo automaticamente. Eu fecho aqui e pronto. O meu formulário está aqui na minha tarefa de leitura. Você pode clicar para você ver caso tenha alguma dúvida. Mas está aqui tudo pronto, tudo certinho. Bem, aqui ainda, esse aqui vocês já sabem. Eu vou escolher a turma teste. Eu vou mudar a pontuação, vou deixar 10 pontos. Aqui tem uma informação muito legal que dá para a gente fazer, que é a seguinte. Como isso aqui pretende ser uma avaliação, o que você pode fazer? Você pode marcar dia e hora da avaliação e duração, porque aí você, ao invés de simplesmente criar a atividade aqui agora, você pode programar a atividade. Por exemplo, a sua prova vai acontecer no dia 19 de maio, às 8 horas. Então, você programa para que ela esteja ativa, 19 de maio de 2020, às 8 horas da manhã. E você coloca a data de entrega, 19 de maio, à hora, sei lá, 8h50. Normalmente, uma hora a aula tem 50 minutos. E aqui você pode colocar o tópico, vou colocar aqui leis de Newton. A rubrica é o que você vai avaliar de cada parte da questão, mas aqui não faz sentido, já que é múltipla escolha, eu também não vou programar a atividade, porque eu quero que ela seja liberada agora para eu fazer a outra parte do vídeo, que é a parte da correção manual e liberação das notas. Tá certo? Então, aqui a atividade está criada. Agora eu vou mostrar para vocês como que os estudantes veem esse formulário e fazem a tarefa, para vocês verem, principalmente, a questão dos feedbacks. Então, chegou um e-mail aqui para mim, dizendo que eu tenho um perfil de estudante naquela turma também, tá? Uma conta minha que é estudante lá. Aí chegou o e-mail, ok, eu vou lá na turma, clico na atividade, abro o formulário, esse aqui é o que vem para mim, vocês já viram, eu vou colocar o meu e-mail da minha conta de estudante. Eu vou clicar em enviar, vê a mensagem que eu havia colocado, ela aparece aqui e a resposta foi enviada, esse aqui é o padrão. Eu vou aqui em, eu posso aqui em abrir tarefa, mas vai voltar lá no meu Classroom, ele automaticamente é devolvido, basta o estudante enviar o formulário, a tarefa é devolvido, o estudante não precisa vir aqui e anexar um trabalho, certo? Bom, vamos lá então na tarefa, aqui eu tenho dois estudantes já enviaram a tarefa, vocês veem que a nota não veio automaticamente aqui, tá? Eu acesso o formulário, o professor quando abre o formulário vai ver essa tela aqui, vem aqui no lápis e vai editar como se fosse editar o formulário. Aí vai aparecer aqui nas respostas, duas respostas que foram as pessoas que enviaram, aí tem aqui, aparecem gráficos aqui onde mostra mediano, mediana e o intervalo da pontuação, mostram gráficos, número de participantes, um participante marcou cinco pontos, outro participante marcou dez pontos, e aí claro que quanto maior for a turma, maior vai ser a dispersão desse gráfico aqui e maior o número de pontuação, né? Aí, olha só, tem aqui, pontuações, liberar pontuações. Tem a estudante janice.ifnmg.com, tirou dez, não liberada a pontuação, e o outro estudante que é o zedafísica.ifnmg.com, tirou cinco, a pontuação também não foi liberada. Olha, quantas pessoas acertaram essa pergunta, quantas, esse aqui é o nome dos estudantes, e aqui, quantas pessoas acertaram essa pergunta, uma pessoa acertou, a outra errou. As cores são diferentes, aqui para mim ficou verde, quem acertou, não posso garantir que vai ser sempre assim. Você pode aqui clicar em liberar pontuação imediatamente. Tem aqui também um outro menu, que é você visualizar cada uma das perguntas e respectivas respostas. Então, é uma das perguntas, duas respostas, que ótimo, você acertou, continua estudando. As pessoas marcaram essa aqui. Você pode clicar aqui para você ver as opções, para você ver a questão. Pode voltar. Você pode mudar a pergunta nessa lista suspensa, pode ser o nome, ou a outra questão, ou pode ser nessa lista aqui. Passa para a próxima pergunta, em setas que vão mudar na vertical, ou até mesmo aqui nessas setas que vão mudar para a vertical. Setas na horizontal aqui, setas na vertical aqui ao lado do número. Olha, questão número 2, número 3, posso voltar aqui para a questão número 1. Eu posso ver o desempenho individual de cada estudante. Então, teve esse estudante aqui, Janice.ifmg, e tem o outro estudante, Zé da Física. Você também pode mudar aqui, ou na lista suspensa. Eu prefiro liberar a pontuação no individual, que aí eu vejo aqui todas as respostas de cada um dos estudantes. E aí eu prefiro liberar por aqui. Se você quiser liberar a pontuação aqui no resumo, fica a critério, claro. Outra coisa, se você, como eu havia sugerido, colocou, você programou a atividade para um horário e encerrou, você deu prazo para encerramento em um determinado horário, por exemplo, numa prova de 50 minutos, você deve ir aqui no seu formulário, na aba no menu respostas, e clicar aqui, nesse clique, você fecha o envio de respostas e não mais aceita. Eu sugiro que vocês façam isso, inclusive. Também, mesmo depois de fechar o formulário, você pode liberar a pontuação. Eu vou liberar a pontuação aqui, no individual, como eu disse. Janice, mesmo fechado é possível fazer. Então, eu vou liberar a pontuação aqui da Janice. Ok? Posso liberar aqui para todos ou só para um. Posso colocar uma mensagem, opcional, claro. Enviar e-mails e liberar. Eu vou mostrar para vocês. Aparece aqui, né, pontuação liberada em... Aqui também, ó. Aqui também é possível você ter uma planilha com todas as respostas da sua turma, dos estudantes. E ela fica salva automaticamente no Google Drive. Eu sugiro que você crie uma nova planilha. Então, vai clicar aqui em criar. A planilha é criada. E você vem aqui e visualiza. Vai abrir uma nova aba. Você vai visualizar as respostas de cada estudante. Qual é o dia e horário que ele ou ela responderam, tá? Então, está aqui a planilha. Claro, quanto maior a sua turma, maior vai ser o número de linhas preenchidas. Beleza? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Nós não temos a nota de cada um dos estudantes. Ele não importa automaticamente, como eu já havia falado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar a pontuação de cada estudante, colocar e enviar para esse estudante lá pelo Google Formulários. Para isso ficar salvo também no seu Google Formulários. Então, eu vou aqui. A Janice tirou 10 e o Zé tirou 5. E aí, eu vou devolver só desses, porque foram somente esses que fizeram. Eu vou devolver. E está pronto a minha atividade. Eu posso aqui ver a nota dessa atividade. Lá nesse menu Notas, eu já posso ver a nota dessa atividade aqui. Atividade avaliativa, tirou 10. E o Zé da Física tirou 5. Beleza? A última parte é mostrar para vocês o que o estudante ou a estudante recebe no e-mail dessa liberação de nota. Os e-mails que o estudante recebe, eu agora estou no meu perfil de estudante da turma. Ele recebe primeiro esse aqui, que é quando o professor libera a nota. Então, está aqui. Sua pontuação da atividade foi liberada. Mas lembra que eu queria ver o feedback, eu queria ver quanto eu tirei em cada questão? Aqui está só a nota total. Quando eu clico em Visualizar, aparece o total de pontos 5 em 10. Olha só. Essa aqui eu tirei 0 em 5. Eu marquei essa alternativa errada. A resposta correta é essa. Essa aqui eu tirei 5 em 5. A alternativa que eu marquei foi essa. E a resposta correta foi essa. Outro e-mail que eu recebi é o e-mail do Classroom, falando a nota da minha atividade quando eu vou no Classroom e envio a nota para os estudantes. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou longo, ele ficou muito completo. Eu peço que vocês, caso queiram, caso gostem, compartilhem esse vídeo, mostrem aos colegas que utilizam essa ferramenta, que estão utilizando essa ferramenta. E também inscrevam-se no canal para incentivar a outros tutoriais, a mais tutoriais do Google Classroom. É isso. Um abraço. Tchau.